Psicólogos e psiquiatras não abordam o tema do suicídio à luz da sociologia. Mas eu não sou psicólogo nem psiquiatra, dá licença. Como eu sou jornalista curioso, e é um assunto que eu venho pesquisando há quase 20 anos, Emil Durkheim escreveu um livro no século XIX chamado O Suicídio. E o que tem a ver sociologia com o suicídio? Durkheim atribui-se a ele aquela frase, o homem é produto do meio. Portanto, nós temos as doenças sociais. O que é doença social? Começa dentro de casa, tem a ver com a tua cidade, tem a ver com a cultura regional. Eu acordo de manhã, vou para o trabalho, chega alguém muito querido, pode ser minha mãe. Fala assim, Bom dia, filho. Oi, mãe, bom dia. Eu estou de boa, amanheci com alto astral. Aí a mamãe chega e diz, Você viu a chacina que aconteceu de madrugada hoje? Você vai de carro para o trabalho? Saiu uma reportagem sobre recorde de roubo de automóvel. Filho, cuidado com bala perdida, cuidado com atropelamento, cuidado com tudo que existe no mundo. Vamos combinar? É mãe, né? Mas não está ajudando. É fogo amigo, como se diz. Ou então, eu passo por uma tristeza persistente que não foi ainda diagnosticada como depressão. E mesmo quando é diagnosticada como depressão, alguém próximo a mim, pode ser familiar ou amigo, alguém que vive perto, desconhecendo o que é depressão, acha que o fato de eu não estar trabalhando, de eu não estar estudando, de eu não ter ânimo, não é uma questão causada pela compulsória reação da bioquímica do cérebro. Vai dizer que é um problema de iniciativa, é um problema de caráter, de personalidade. Levanta daí! Você tem família? Você tem emprego? Você tem amigos? Você tem dinheiro? E está desse jeito por quê? Tem ou não tem gente que faz isso? Fogo amigo. Não está ajudando. A desinformação tem um custo alto do ponto de vista da capacidade de você dar a volta por cima. Então, o Durkheim diz, dependendo da situação social, do grupo social mais próximo de você, sob determinados fatores de temperatura e pressão, em que você começa a ficar muito angustiado, muito ansioso, com a necessidade de buscar uma solução. que você não suporta mais aquilo que você está vivendo. Esse grupo social pode ser hostil à sua saúde.